Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, abriu o jogo, Safadão confirma traições, diz que quase se separou de Diana e faz revelação sobre Milady, Wesley Safadão fez um longo desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, sobre o polêmico processo na justiça que move contra perfis facas, o cantor explicou que Diana não foi o pivô de sua separação com Milady e admitiu que traiu a ex-mulher com outras pessoas, não me orgulho dos erros que cometi, no fim do meu relacionamento com a Milady tive muitas crises, como vários casais tem, para mim já estava acabado, mas foi o meu erro não ter finalizado 100%, Me envolvi com outras mulheres antes de conhecer a Diana, então, a Diana não foi o pivô, quando a conheci passei sim para ela que estava solteira e era o que estava acontecendo na época, disse ele, Wesley falou sobre os ataques de ódio que recebe na internet há anos, desde a minha separação, a gente venho sendo atacado de uma forma que não desejo para ninguém, isso já vem há quase 7 anos, uma situação muito difícil, tem que estar atento a tudo que vai fazer e postar, hoje a gente sabe de muitas barbaridades que foram feitas, o cantor também disse ter ficado decepcionado com a ex-mulher, fiquei muito decepcionado com Milady porque ela poderia ter falado de qualquer outra coisa, mas não da minha paternidade e mesquinharia ligada ao meu filho, ela sabe de tudo que sempre fiz para o meu filho, em relação a minha paternidade, nunca deixei faltar nada, ajudei muito inclusive em assuntos pessoais dela, em negócios dela que infelizmente não deram certo, cheguei a ajudar, safadão também disse ter ficado muito abalado após Milady ter dado uma entrevista para Antonia Fontenelle, depois da entrevista que a Milady deu foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, subia no palco traumatizado, olhava para as pessoas e se tivesse alguém com a cara fechada pensava, o que aquela pessoa está pensando de mim, que sou um mau pai, lembra, foi um momento de muito aprendizado, em que me fortaleci, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, achei até que tivesse sido pelo erro que cometi no passado, hoje não dou mais o direito de ninguém me atingir, hoje estou muito feliz, o cantor diz ainda que os faques só foram descobertos graças a mãe e o irmão dele que ficaram responsáveis por caçar quem estava por trás dos perfis, os culpados terão que pagar, a gente vai deixar agora por conta da justiça, disse ele afirmando que o processo vai continuar, o Slay também confirmou que Milady era envolvida com os perfis facas, demos a oportunidade para todas as pessoas que fazem parte disso, que publicam mensagens de ódio contra ele e a família, delas assumirem os seus erros, mas continuaram negando, Milady foi uma disse que não tinha nada a ver, que não conhecia, mas posso afirmar que tem sim, infelizmente tem, a gente quer justiça, não quero denegrir ninguém, ela, Milady, começou uma campanha de paz e respeito, e eu não sei como uma pessoa começa uma campanha e depois começa a se gradar, a MacCarty criticou, quero agradecer as meninas, responsáveis pelos perfis facas, que tiveram a dignidade de assumir seus erros, todas estão perdoadas, a gente aprendeu a liberar o perdão e vive mais aliviado desta forma, assim como fiz há 4 anos, quero pedir perdão para Milady pelo erro que cometi, a gente precisa se entender de uma vez por todas, até porque existe o nosso filho no meio disso tudo, espero que a gente comece uma nova fase, não imaginem que quero o mal dela, quero que ela seja feliz, que a vida dela dê certo, que possa crescer ainda mais profissionalmente e ter a vida dela, quero pedir mais uma vez para as pessoas que gostem de mim, não vai me ajudar nada a ficar atacando a mãe do meu filho, disse, o Slay finalizou se declarando para Dan e revelou que por pouco eles não se separaram, quero honrar a minha esposa porque a pessoa mais atacada durante todos esses anos foi ela, em muitos momentos nós pensamos em nos separar porque ela não aguentava mais isso, na cabeça dela, para que ela fosse feliz, a gente teria que acabar o nosso relacionamento, nunca deixei que isso acontecesse, dizia que o nosso amor seria maior que tudo isso, e o nosso amor só se fortaleceu, quero dizer que eu te amo e o quanto me orgulho da mulher, mãe e dona de casa que você é, você me ajuda muito e devo a você o quanto tenho crescido profissionalmente como pessoa, muito obrigada por ter suportado tudo isso até aqui, deixe sua opinião nos comentários, obrigado. Obrigado.